Música Olá, bom dia pra você em Manaus. São 10 horas em ponto. O Boletim Tempo começa agora. E a gente já começa o Boletim de hoje falando da greve do transporte coletivo. Esse já é o segundo dia, né? O Sinetran e o sindicato dos rodoviários se reuniram na noite de ontem para tentar um acordo. Só que nada foi acertado e a paralisação dos rodoviários continua. Hoje, 70% da frota está na rua e 30% nas garagens. Na volta pra casa, muita dor de cabeça. A espera foi longa. Nessa avenida no centro de Manaus, que costuma ser bastante movimentada, quase não passava ônibus. Duas horas mais ou menos, olha. Estou morta de cansada com essa bolsa pesada e o ônibus não passa. Já pensou? Na minha idade tem que ter força de vontade pra esperar, porque senão não vai, né? A Raquel, que tinha muitas opções de ônibus, ficou sem transporte nessa terça. Não passava nenhum ônibus pro bairro dela. A gente não sabe se tá reduzido mesmo, né? Mas deve tá. Tá demorando bastante. Essa avenida aqui no centro de Manaus, um horário de final da tarde, estaria lotada de ônibus. Mas a situação que você vê, essa aqui, ó. Quase nenhum ônibus rodando e as paradas praticamente lotadas. Nós percebemos que tem um impasse percentual ali e tem, assim, os rodoviários dizendo que não podem abrir mão do retroativo e os empresários com a proposta de compensar com um percentual a mais, compensar o não pagamento do retroativo. Através da boa vontade, inclusive, da prefeitura que vem ajudando esse impasse, tentamos e permanecemos até o presente momento pra poder fazer qualquer tipo de resolução desse problema que vem atrapalhando todo o funcionamento da cidade, mas simplesmente a classe de empresários não quis fazer dessa forma. A prefeitura deu um prazo de 24 horas para que o sindicato dos rodoviários se resolva com o Sinetran. Caso contrário, medidas mais duras serão tomadas. Nós decidimos que a melhor coisa é a prefeitura se dirigir a ambos os sindicatos, dizendo que irá a justiça do trabalho contra ambos, caso continuem os prejuízos à população manauara, que essa, sim, eu tenho dever, acima de tudo, de proteger. Os rodoviários ignoraram a multa de 200 mil reais por hora de paralisação. Enquanto nada é resolvido, quem sofre é a população com a demora dos coletivos nas paradas. E com essa paralisação, nós acompanhamos as primeiras horas de hoje, pra ver como está a movimentação nas paradas de ônibus. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Pois é, segue pelo segundo dia a paralisação parcial do transporte coletivo de Manaus. Das nove empresas que prestam serviço de transporte de passageiros em Manaus, duas delas liberaram os carros já no início da manhã desta quarta-feira. Foram elas a aviação Via Verde e também a aviação São Pedro, aqui no bairro da Redenção. Dos 1.300 ônibus que operam na cidade de Manaus, apenas 800 estão circulando pela cidade. Isso são informações do sindicato das empresas de transporte de passageiros do Amazonas, o Sinetran. O Sinetran também afirmou que tentou conversar com o sindicato dos rodoviários ainda ontem e também com a prefeitura de Manaus. Houve uma reunião lá na sede do sindicato, mas até agora nenhuma das partes entrou em acordo. O sindicato dos rodoviários também falou que a paralisação deve continuar e pode chegar a 100% se não houver negociação com os órgãos envolvidos no transporte de passageiros da cidade de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Os petroleiros iniciaram também uma paralisação de três dias na refinaria Isaac Sabá. Eles querem a redução do preço da gasolina e do gás de cozinha, além de outras reivindicações. Quem traz os detalhes é Márcio Azevedo. A paralisação que começou na manhã de hoje e se estende até a próxima sexta-feira não vai afetar os motoristas e também as donas de casa. Isso porque o sindicato dos petroleiros do Amazonas garantiu que o fornecimento e a produção de combustível e de gás de cozinha continua normal. A refinaria Isaac Sabá possui aproximadamente mil profissionais, no entanto, apenas 350 são concursados. Desse quantitativo, o que vai atingir a greve é cerca de 70%. Porém, na manhã de hoje, o que foi visto foi uma pequena adesão dos petroleiros a esta paralisação de advertência, que diferente das outras paralisações já realizadas, não reivindica nenhuma melhoria nas questões de trabalho e muito menos na questão salarial. Os eixos do nosso movimento são os seguintes. O primeiro, baixar os preços do gás de cozinha e dos combustíveis, a manutenção dos empregos, a retomada da produção das refinarias, o fim das importações de derivados de petróleo, não as privatizações e ao desmonte da Petrobras e pela demissão de Pedro Parente da presidência da empresa. A refinaria Isaac Sabá está funcionando normalmente, como a gente pode ver, entra e sai caminhão a todo momento e, como nós já dissemos, você dona de casa, você motorista que ficou afetada pela greve dos motoristas e ficou só em combustível, vá normalmente ao posto de gasolina, porque o que eles querem agora é que mude-se essa política de cobrança de gasolina e gás de cozinha que a Petrobras coloca, para que o consumidor pague um valor mais justo. Márcio Azevedo, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Márcio. Se for mais justo, o consumidor agradece. A polícia prendeu um homem acusado de ter assaltado uma pizzaria no São Geraldo, na zona centro-sul da capital. O comparsa dele ainda é procurado. O assalto foi bem na hora do pagamento dos funcionários. O assalto foi nesta pizzaria no mês passado e em plena luz do dia. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrar os suspeitos. Os criminosos chegaram aqui a pé e foram direto para o andar de cima da pizzaria. No momento, estava sendo feito o pagamento dos funcionários. Seis pessoas foram rendidas e agredidas. Entre elas, o proprietário do local. A ação durou cerca de 10 minutos e os bandidos levaram 40 mil reais. Os suspeitos fugiram em um carro. Apenas um foi preso, identificado como Marcos Paulo Rodrigues Campos. A polícia ainda procura pelo comparsa dele, o Wesley Lima Ferreira, e tenta identificar a pessoa que deu suporte à fuga. Conforme as investigações, a gente não descarta a possibilidade da informação privilegiada por um funcionário da empresa. Chegaram num veículo ainda que está sendo investigado. Esse veículo era de um amigo do Wesley. O Wesley está foragido ainda. E durante o depoimento na especializada, o Marcos Paulo confessa toda a ação criminosa. Inclusive é ele que entra com a arma de fogo, que rende todos os funcionários. As investigações continuam. O suspeito vai responder por roubo majorado. E os vereadores votariam nessa terça-feira as mudanças na lei de diretrizes orçamentárias. A votação foi adiada, mas mesmo que eles quisessem, não teriam conseguido aprovar. Muitos parlamentares têm faltado exceções. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece prioridades e investimentos na cidade para o ano seguinte. O orçamento para 2019 deve ficar na mesma média do valor usado este ano. 4 milhões e 700 mil reais. A partir desse momento que nós votarmos os pareceres, então vai ser aberto o prazo para que os vereadores possam apresentar emendas à LDO. A votação vai ser no dia 19 de junho. O assunto é importante, mas ao contrário do que se esperava, o plenário da Câmara em Manaus estava praticamente vazio e até o presidente chegou atrasado. Uma hora depois de ter iniciado a sessão aqui na Câmara Municipal de Manaus, um pouco mais de 20 de um total de 41 vereadores tinham registrado presença no painel, mas a maioria não estava em plenário. Foi preciso a convocação dos parlamentares para a manutenção do coro. Caso contrário, a sessão seria encerrada. Essa imagem mostra um dos vereadores em discussão na tribuna, enquanto os demais conversavam entre si ou no celular. Quando questionado sobre as ausências, o vereador Wilker Barreto, presidente da casa, disse que a postura dos vereadores está de acordo com o regimento. Ou seja, o parlamentar pode marcar a presença no painel e sair do plenário para atender no gabinete. E a qualquer momento, voltar ao plenário. O fato do vereador dar a presença e ir para o gabinete, não caiu o coro. O coro mínimo para manter é 14. Quando chega a ordem do dia, é que é o momento que você dá a presença de fato. Então, obviamente, todos são convocados ao plenário e nesta hora se faz a chamada. O assunto é polêmico na casa. O vereador Irã Nicolau, do PSD, é contra esse item do regimento. Eu não concordo com isso. Eu acredito que na hora do plenário, o vereador tem que estar em plenário. Então, para mim, se ele coloca a presença no painel e não está em plenário, ele é faltoso. Ele não está presente. O painel marcou cerca de 30 presenças, mas apenas a metade dos parlamentares estava na sessão. O número de casos de sarampo aumentou em Manaus. E a campanha de vacinação vai ser intensificada nas escolas. O alvo, as crianças. O número de casos confirmados da doença subiu para 115. O estoque de vacinas está cheio. A vacina nós temos em número suficiente para atender todas as 183 salas. O que a gente precisa é realmente a adesão da população. Crianças de seis meses, pessoas até 49 anos, elas devem comparecer numa unidade de saúde levando seu cartão vacinal para a gente avaliar a condição. Se não tiver, pode ser em que a gente abra um cartão. O problema é que a procura nas unidades básicas de saúde é baixa. A taxa de imunização está em 64%. A meta é vacinar 95%. A estimativa é de que 35 mil crianças, por exemplo, ainda não tomaram a vacina contra o sarampo. A gente está solicitando aos pais, a todos os responsáveis pelas crianças, principalmente de seis meses de idade até seis anos incompletos, que procurem uma das nossas unidades básicas de saúde em todas as zonas da cidade, que vacinem suas crianças, porque nessa faixa etária eles são mais vulneráveis à doença, pode levar a casos mais graves. O número de casos confirmados da doença subiu para 115 e 588 são investigados. Manaus não tinha registros de sarampo há 18 anos e a Secretaria de Saúde atribui isso aos casos importados da Venezuela. Esse fluxo migratório registrado nos últimos dias tem, evidentemente, contribuído para o avanço dessa doença aqui na nossa cidade. O Brasil já é o segundo país das Américas com o maior número de casos de sarampo confirmados, atrás apenas da Venezuela. Aqui no país, Roraima e Amazonas lideram os casos. Os venezuelanos que deixam a fronteira já estão sendo vacinados. A medida é para evitar que os números da doença aumentem ainda mais. E atenção, hoje acontece o desligamento do sinal analógico e dos aparelhos de televisão que não possuem o conversor digital embutido ou acoplado que vão deixar de acompanhar a programação de TV em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. Famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo federal têm direito aos kits gratuitos de TV digital. Conforme dados da Seja Digital, até o momento, 239 mil pessoas retiraram os kits nas três cidades, correspondendo a 92% das entregas. Os pontos físicos para agendamento estão localizados nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRES, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CRES, Equipamentos Socio-Assistenciais da CEMASG, por concentrarem o público prioritário da digitalização inseridos no Cadastro Único. Outros pontos estão também ali no atendimento ao cidadão no PAC, né? E unidades de saúde, além do atendimento telefônico pelo número 147. A ligação é gratuita e também no site da Seja Digital. Às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora, e ela, Márcia Lasmar, já está prontinha no nosso estúdio do programa Agora. Márcia, com certeza você já tem aí a TV digital na sua casa. Você já fez aí a comparação de como você estava? Você já se viu ali no analógico e no digital? Como é que você se avalia? Mas claro, muito mais bonita e muito mais magra no sinal digital, Bruno. Inclusive, disse isso aqui com a presença aqui das gerentes da Seja Digital, comentei aqui com toda certeza. Olha, é impressionante. Se o quadril aparece mais largo aí na sua casa, na realidade, no sinal digital, eu vou parecer muito mais magra, Bruno. Isso é óbvio, né? Nós todos, inclusive. Tá? Olha, enquanto isso, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, daqui a pouquinho, acompanhando o boletim, daqui a pouquinho tem o programa da Comunidade às 10h50, que a gente vai trazer um destaque de polícia hoje. No zumbi, uma moça foi morta depois de ser alvejada com 4 tiros, 4 disparos, acertaram essa moça e 9 foram deferidos pelos assaltantes ali, pelos bandidos, na realidade, que estavam discutindo uma possível briga por causa do tráfico de drogas. Ainda está sendo investigado o caso dessa moça, mas parece que ela foi apartar uma briga, não concordava com o tráfico de drogas e acabou sendo baleada. A gente também vai trazer que um trio foi preso em flagrante por estelionato. E sabe o que eles faziam? Aquele famoso golpe da internet. Eles faziam anúncios na internet, as pessoas depositavam o dinheiro e eles não entregavam o que eles estavam vendendo. No último golpe, 41 mil reais da vítima foi depositado na conta deles. Foram depositados na conta deles, mas a polícia conseguiu recuperar 30 mil reais. A gente também vai trazer na denúncia da Comunidade de hoje o problema de infraestrutura que vem lá do Ouro Verde, na Zona Leste. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura, falta de iluminação pública e falta de segurança também. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. A gente também vai ter o menu saudável hoje com a nossa Ednelza. Fiquem ligados que hoje tem um hambúrguer de lentilha para todo mundo em casa aprender a comer saudável. É daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno Fonseca. Já deu água na boca, viu, Márcio? Bom programa para você. E a gente sempre come aqui no intervalo, né? É verdade. Obrigado. O Boletim Tempo fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, às 10h, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri